Hoje é dia 15 de abril, hoje é sábado de Semana Santa e justamente por causa desse feriado, muitas pessoas deixam de consumir carne vermelha para consumir o peixe, né? Então, por esse motivo, eu vim aqui na colônia de pescadores do posto 6 de Copacabana para saber como é que está a venda, como é que está o movimento aqui de pessoas Mas, para minha surpresa, quando eu conversei com alguns vendedores e pescadores daqui muitos deles disseram que o movimento caiu esse ano justamente porque não tem peixe o que eles pescaram mesmo foi lixo A venda desse ano aqui no Fosso Sem, na Colônia, foi fraca demais Você falou que pescou muito lixo, né? Vem muito lixo na rede, o mar está muito agitado, vem muito, muito lixo Vem tudo para a rede Então não vem quase peixe? Não, está fraquíssimo aí Pode olhar as bancadas, está tudo vazia Tá bom Aí você mostra as bancadas Está todas as as vazias Cada embarcação pegou de 4 a 5 a 8 peixes Uma coisa interessante também que os pescadores falaram para mim é que nesse ano também só não foi melhor porque as grandes embarcações impediram que o pescado chegasse aqui até a costa, né? Então a pesca artesanal ficou um pouco impedida também justamente porque o pescado não chegava e também porque tinha grande quantidade de lixo A cada ano que se passa, o estoque pesqueiro vai diminuindo cada vez mais, sabe? A verdade é essa E esse ano, na Semana Santa, eu tive o prazer de matar somente duas por venda que foi ontem no caso, quer dizer, eu não queria falar isso para você não, mas Cada ano que se passa, os grandes barcos pescam, eles pescam muito aqui na nossa costa e levam tudo da gente São barcos que tem sonda, que tem toda a parelhagem e não deixam nada para a gente, entendeu? Aqui, olha, pescador artesanal, entendeu? A gente vê aqui, dá para perceber bem que realmente é muito pouco pescado porque é só uma fileira que não está nem completa que eles acabaram de encher de peixe Aí a gente olha para essas aqui agora elas estão completamente vazias Então, realmente, a pesca está muito fraca esse ano E com esse prejuízo na pesca, os preços ficaram um pouco mais caros do que o comum A dona Regina percebeu essa diferença e não ficou nada satisfeita Quanto é que a senhora acabou de pagar agora nesse peixe? Esse peixe eu paguei 2 quilos, 59 reais Achei caríssimo, entendeu? Porque ninguém tem esse dinheiro aqui para pagar E peixe é uma coisa saudável que deveria ser mais barato, até porque está no mato, está de graça